Antes foi a nota da Charlotte Mack do Canadá, agora a segunda atleta Anastasia Liu King dos Estados Unidos. É ela que está liderando a paralela do primeiro dia. A gente assola sem o apoio nos pés, na corrida capital, giro, giro, que a gente chama. Ingra, o elemento de largada, Lola, no alto. Um Katchev, que é um elemento de largadas e retomadas. É um Stauder à parada, essa passagem com as pernas afastadas. Uma pirueta para a passada para baixo, que é o PAC. E a passada para cima, que ela vai quase mais alta que a barra alta. Um elemento preparatório, que é parada, um giro, um giro com meia-volta na cubital. E uma saída. Uma saída de duplo para a frente, poxa vida. É, acontece, viu? Acontece. Uma atleta que com certeza treina 300 mil séries por mês, por ano. E falha numa hora que não deveria falhar. Quem abraçou ela ali até no momento que ela saiu da prova é o pai dela, que é o treinador dela. Então, é. Acontece, viu? Ela que era a principal estrela da prova, né? E isso, a favorita. No primeiro dia ela ficou em primeiro dia. No primeiro dia ela foi a primeira colocada com 15,825 de nota, né? Isso, e com diferença de meio ponto. Então, meio ponto aqui era coisa dessa. E logo as americanas que cometeram pouquíssimos erros até agora na competição.